E aí galera, bom dia, bom dia, Emerson Braza novamente na área aí, queria estar divulgando a vocês aí, que acompanham meu trabalho aí, as minhas camisetas que elas já estão prontas, já estão prontas, né, muita gente pedindo minha camiseta aí, beleza, infelizmente não vou poder atender o pedido de todos vocês aí, mas é o seguinte, vai ter a minha página do Facebook lá, que você pode estar concorrendo a vários prêmios aí, inclusive essa camiseta, cavaquinho também, apostilha, é só entrar na minha página do Facebook, a minha página do Facebook lá, tem esse logotipo aí, é só você estar entrando lá, que tem esse logotipo, tem as promoções lá, beleza, tem o meu Facebook normal, queria também agradecer também a Alupac aí do Grande Dico, dê uma força aí nessa camiseta aí, Alupac é uma empresa de alumínio, que faz aquelas tampinhas de Danone aí, é só você entrar no site dele lá, você vai verificar ele que faz essas tampinhas aí do Danone que vocês tomam aí, beleza, beleza, emersonbrasamusic.com.br, que não pode faltar, e a todos os músicos, vocês aí que acompanham o trabalho, a Grande Marquês que deu oportunidade aí pra mim tá abrindo a loja de instrumentos musicais, deu o primeiro apoio pra mim, beleza, deu oportunidade pra mim tá divulgando o trabalho de vocês aí, da Marquês, e graças a Deus a gente vem vendendo muitos banjos, muitos instrumentos musicais pela Marquês aí, e também a Pete, Grande Pete aí, o Irving, o Bruno, Grande Pete, e toda a rapaziada da produção lá que faz o Cajão Pete, muito obrigado também pela força que vocês deram também, pra gente tá fazendo esse trabalho dessas camisetas aqui, são poucas camisetas, são cinquenta camisetas aqui nessa primeira remessa, mas pra dar divulgação na rapaziada, na força pra rapaziada, agradecer também a Grande Luiz Primo, né, que é grande advogado aí, GESCOM, consultoria empresarial, Grande Luiz Primo, da consultoria aí empresarial, GESCOM, valeu Luiz, estamos juntos, brigadão, também a Grande João que faz aula comigo aqui, tem um projeto lá na Zona Sul, projeto SP Sambar, né, do Grande João aí, só acessar a página do Facebook dele, Grande João SP Sambar, então queria agradecer a todos, os patrocinadores, todos os apoios aí, Alupac, beleza? Pete, Marquês, GESCOM, consultoria, e o Grande João, o projeto SP Sambar, é só entrar no site lá, www.emersonbrasamusic.com.br. Então é o seguinte, se você comprou um instrumento musical, quer dizer, ou seja, pra você tá ganhando essa camiseta aqui, você também pode ir de outra forma, você pode tá comprando qualquer instrumento musical, né, fazer uma compra de no mínimo 500 reais, você vai tá ganhando essa camiseta de brinde aí, beleza? Eu tô mandando pra você essa camiseta, fazendo uma compra mínima de 500 reais, beleza? Se você não quer fazer a compra, quer ganhar a camiseta, é só você mandar um e-mail pra mim, entra lá, manda um e-mail na promoção, que você vai concorrer a essa camiseta também. Tem outra forma de participar pra concorrer a camiseta, acaba aqui, é gravando um vídeo também no YouTube, e me mandando também, dizendo que quer ganhar a camiseta, participando da promoção lá, valeu? Qualquer dúvida, manda um e-mail pra mim, emersonbrasa, arroba gmail.com, adiciona aí meu WhatsApp, que é 11-9472-82488, beleza galera? Valeu, valeu, tamo junto, um abraço a todos vocês aí.